Os quadros botânicos têm uma longa história que remonta aos séculos passados, quando botânicos e ilustradores se uniam para registrar as espécies encontradas em expedições científicas. Essas ilustrações precisas eram utilizadas como referência para a identificação e estudo das plantas, além de terem um valor estético por si mesmas. No entanto, a arte dos quadros botânicos evoluiu ao longo do tempo, adquirindo um caráter mais interpretativo e artístico. Desde criança eu sempre tive esse interesse por coletar plantas, flores, folhas, guardar dentro dos livros. Tinha esse hábito, mas como profissão e artista, já tem um pouco mais de 20 anos que eu faço esse trabalho com quadros botânicos. E é muito legal, porque geralmente as pessoas me trazem memórias, histórias, para poder compor os quadros, de viagens, noivas que gostariam de eternizar os buqueires. Então tem todo um carinho especial para poder desenvolver essa obra de arte, porque tem um significado maior para aquela pessoa. Então eu costumo também fazer esse trabalho mais personalizado, que traz esse sentimento mais delicado. Os quadros botânicos são uma representação fiel e artística das plantas e flores encontradas em diversos ecossistemas. Através de técnicas meticulosas, os artistas conseguem capturar os detalhes, intricados das formas, texturas e cores das plantas, resultando em obras de artes que parecem trazer a natureza para dentro das galerias e dos lares dos apreciadores. Eu sempre gosto de ir para ambientes, aqui em Rondônia, em Rolim, eu sempre gosto de viajar, passear por lugares onde tem cachoeira, onde tem ambientes com natureza, com rio. Então essas minhas andanças também é um processo de coleta. Então eu sempre estou nesses lugares, eu cato uma florzinha, colho uma folhinha. Então isso tudo traz uma conexão muito grande. Então a natureza já é uma conexão muito forte para mim. Os quadros botânicos são uma forma também de guardar e pesquisar o desenvolvimento daquela planta. Então esse trabalho é um trabalho artístico, mas ele também pode ser um trabalho científico. Os biólogos utilizam desse trabalho para guardar as espécies de plantas, para poder estudar, para poder fazer experimentos e acaba utilizando dessa técnica de secagem para poder guardar e fazer futuros experimentos científicos. Então é um trabalho artístico, mas também é um trabalho de pesquisa. Então aqui tem um papel específico para poder deixar a planta seca, sem a água, e também com esse aspecto mais fininho, para a colagem ficar mais perfeita ali quando for fazer a composição dos quadros. Então eu passo por esse processo, depois elas passam por um processo de permeabilização. Eu utilizo um produto, um produto químico, é um spray, um spray de verniz, e ele é antifúngico, antibactérias. Então eu utilizo esse spray para poder conservar a cor natural da planta e também para evitar umidade, evitar que bichos possam corroer e desintegrar a planta. E aí depois eles passam por um processo de emolduração. Então todo o processo da coleta, do trabalho de permeabilização, até na emolduração, nas vendas, todos os processos passam por mim. É um trabalho que eu faço desde o início ao fim. Além disso, a criação de quadros botânicos também pode ser uma forma de transmitir uma mensagem ecológica. Muitos artistas enfatizam a importância da conservação da natureza e do meio ambiente por meio de suas obras, destacando a beleza frágil e vulnerável das plantas, e incentivando o público a refletir sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas. Obrigado. 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 Obrigado.